Aí foi o convite pra tragédia. Nós temos o nosso primeiro valeu. Eu sempre tive medo de figuras de autoridade. Compartilhe o Regra 9, divulgue pros seus amigos. Regra 9, mais barato que terapia. Ah, vocês de novo comentando no Regra 9, vocês não cansam não? Eee, mais uma edição do SAC chegou, trazendo os melhores comentários de vocês. Ou piores, ou sei lá, os que eu apenas escolhi. Pra participar é muito fácil, é só me seguir nas redes sociais e conversar comigo. Qualquer jeito, qualquer forma, falou comigo, você corre o grande risco de aparecer aqui. Então tá, estamos combinados assim, redes sociais, arroba Regra 9, fala comigo e você estará aqui. No episódio passado, topamos com o comentário do assíduo comentarista degustador de casadas. Não me pergunte sobre esse nome, o nome é dele, não tem nada a ver com isso. E ele disse, os 9 mandamentos da Regra 9. 1. Não acharás que a Duda é rica. 2. Não pedirás para mudar o nome do canal para SAC. 3. Não pedirás para o canal chamar 50 coisas. Continuem. Aí foi o convite pra tragédia. Eu pedi pra vocês do SAC passado, pra vocês continuarem essa lista. Vamos fechar esses 9 mandamentos do Regra 9 e vocês assim o fizeram. Samuel Diogo, outro mandamento, não chamar a Bruna de Duda. Não, pera. Anotado, Samuel Diogo. Às vezes nem eu mesma sei quem eu sou. A pessoa chama Bruna na rua e eu já viro pra ver. Eu adorei porque virou uma piada interna nossa. Só quem assíduo frequentador do Regra 9 sabe porque o nome é Bruna. A galera de fora fica sem saber. Inclusive eu fui convidada em dois podcasts, vou deixar os links aqui na descrição pra vocês irem lá, assistirem os cortes, enfim, participarem. Tem coisas que eu contei lá que nunca contaria aqui. E em um dos podcasts, o podcast do Daniel Um Beijo, Daniel Arrotando Verdades, ele me perguntou qual o motivo, de onde surgiu o nome Bruna na nossa vida. Então confiram lá a resposta, os links estão aqui na descrição, os links dos podcasts que eu participei, o Arrotando Verdades e o Massificando. Participem lá, deem aquela força, porque daí eu sou chamada em outros podcasts, né? E a gente fortifica o nome Regra 9. This is Bangtan. Bangtan? Bangtan. Mandamento Regra 9. Não irá fazer atos libidinosos com primos barra parentes. Se você não viu todos os episódios de segredo, eu sugiro que não veja. Fica tranquilo, tudo bem, é bom, melhor pra você. Mas uma coisa que aprendemos nesses anos de segredos é justamente esse mandamento aí. Falando em segredos, temporada de proibidão está aberta, tá? Então se você tem alguma proibidão, manda lá no site regra9.com, lá tem o ícone de segredos, clica, manda seu segredo, que o próximo episódio de segredos já vai ser proibidão, tá? E eu vou trazer uma convidada. Que não basta só traumatizar aqui a família aqui, a gente tem que trazer alguém de fora pra ficar traumatizado também. É praxe. Outro mandamento aí. Giovana Pereira. Mais um mandamento. Não julgarás as dicas dos vídeos, pois não entendes a ironia, não poderá comentar sobre. Ah, é um mandamento mais importante que o outro. Vocês mandam bem demais. Mandamento também sugerido pelo William125677. Bem-vinda de volta. Muito obrigada, William. Se for pra mandar o mandamento, diria para não seguir as dicas do canal, pois não se trata de um canal de tutoriais. Abraço. Esse errei. Mesmo eu escrevendo nas listas que não se trata de um tutorial, vai sempre vir alguém achando que eu tô falando sério. E pra fechar os mandamentos, passos nerds. Meu querido amigo Bruno, que já participou do Regra 9 duas vezes. Novo mandamento. Compartilhará seus micos nos segredos. Mais um. Louvarás a Zendeia. Pra quem não sabe, pra quem não me segue nas redes sociais que eu sempre tô falando lá, Twitter, Instagram e tal. Eu sempre estou exaltando a maravilhosidade que é aquela mulher. E pra fechar, eu tenho mais um mandamento. Nunca duvidarás do flop. Convenhamos. Gente, vamos encarar os fatos. Regra 9 é flopada. Somos uma sociedade secreta, flopada. O que que nós somos? O que é o Regra 9? Sivira? Seu conteúdo é ótimo, Duda. Muito obrigada. E com isso, senhoras e senhores, vocês estão prontos? Nós temos o nosso primeiro valeu. Muito obrigada, Sivira, que é um comentarista assíduo há muitos anos. Eu sei, vocês pensam que eu não sei? Eu reparo em cada um que comenta, que fala comigo nas redes sociais. Eu sei. Eu sei até os hábitos de vocês. Os costumes. Muito, muito, muito obrigada por esse valeu. Faz um tempo que eu não recebo monetização do YouTube. Devo dizer. E pelo menos o YouTube liberou essa função por Regra 9. Né? FBI Comico? Pera. Eu tô tentando ver se o seu nome tem alguma pegadinha. Nossa, que saudade da minha cosplayer gamer favorita voltou. Não me assusta de novo não, menina. KKK. Tá aí. Vou largar essa vida de YouTube pra virar cosplayer gamer. É bom que eu não preciso jogar de verdade. Falar em gamer. Outubro chegou e com ela o Halloween. Então, eu pretendo ir fazer uma coisinha. Jogar um jogo de terror. É isso. Tentei aqui fazer um suspense, mas eu não sou boníssima. E se eu falei, agora vou ter que cumprir. Então é isso, galera. Beijo, até semana que vem. Sacanagem, hein? Começou. Camila, a capa, a introdução, a edição, as referências de 2013. Tudo nesse vídeo é perfeito. Você precisa fazer um react desses vídeos pré-históricos. KKK. Impressionante que desde 2013 as pessoas te enchem o saco pra ser gamer. E ela comentou isso no nosso primeiro saque. A Camila Guerreira, ela foi até o roots desse canal. Boa ideia, Camila. Vou fazer um react do nosso primeiro saque onde tudo começou. E só uma previsãozinha rápida que deve ter comentário do Henry Jung, do Jonathan Barbakov e do Henrique Santos. O Furi HR. Tá vendo, galera? Eu sei pelo nome. Eu sinto pelo cheiro vocês. Que pô. Esse canal é minha terapia. Fico feliz em ajudar. Regra 9, mais barato que terapia. Gostei. Gostei. Eu vou botar no cartão de visita. Cata essa interação. Te saí. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. Aí vem Gabs Gabs e responde. A igreja subiu, Duda voltou. Vocês são maravilhosos demais. Eu não consigo. Eu... Não dá pra mim. E quando eu digo que eu só tô aqui por vocês, muita gente duvida. Como duvidar disso? Não dá, gente. Vocês são incríveis demais. Henrique Santos. Tá vendo? Tem saco e ele vem. Ah, meu quadro favorito voltou. Ansioso pelo proibidão. Assistir, me sentir sujo e comentar caso a caso. Sim, o proibidão está chegando. E eu digo duas coisas. Primeiro, teremos convidada... Já fiz formalmente o convite que foi aceito. Portanto, comportem-se na melhor não. Honrem o nome proibidão. E segundo, mande o seu segredo lá pra gente no Regra9.com. Tem um formulário lindo esperando o seu segredo. Lembrando que é tudo anônimo. PH Santos. Amigos, foi um prazer comentar o Emmy aqui com vocês. Sempre incríveis. Entrego o perfil São e Salvo e nos vemos em breve. Assinado o Duda Regra9. Eu assumi o Twitter de PH Santos, porque quem não sabe, eu trabalho com PH Santos. E você não sabe quem é PH Santos. Sai daqui. PH Santos é um dos maiores críticos de cinema e entretenimento audiovisual, que ele também comenta um monte de série, do país. Na última cerimônia do Emmys, eu assumi o perfil oficial dele durante uma live. Foi a maior live BR sobre o Emmys. Passamos até a TNT. Eu anunciei no Twitter e no Instagram. Se você perdeu, gente, me segue nas redes sociais. Tanta coisa que acontece lá que a gente... Fica até doido, besta. O canal dele tá aqui na descrição. Entra lá, manda um site. Regra9 me mandou aqui. Ele vai gostar. Eu acho. Por favor, não me demita. Maria Bonita. A Regra9 postando vídeo, nunca fui triste. Não. Não, não, não. Não quero ver ninguém triste aqui. Triste basta eu. R Jung. Tá vendo? Eu conheço as pessoas pelo nome, pelo cheiro nesse canal. E a frase que mais me descreve veio da Regra9. Obrigado. E tem vídeo. Eu gosto do meu café amago e do meu drink docinho. Eu amei demais. Gummer Moon. Aliás, foi só um delírio meu ou você parou de dizer Oi, aqui é a Duda sua amiga. Ou nunca existiu esse bordão e eu tô louco. Sim, nós tínhamos esse bordão. Você não tá louco. O louco era eu que falava isso. Por quê? Sem sacanagem. O que tinha de gente me marcando em promoção de Instagram. Em sorteio, sabe? De marcar cinco amigos. E aí eu pedia educadamente. Poxa, não me marca esse sorteio. E a pessoa falava Mas você é minha amiga. Você fala isso literalmente em todo vídeo seu. Como é que eu não vou te marcar em sorteio de Instagram? Você é minha amiga sim. E aí eu parei. Não, sacanagem. Não foi só por isso. Mas uma das razões. Se eu vou voltar? Não. Gil Skate. Duda caloteira de compromissos. Calma. Vamos recapitular. Essa história toda começou com um tweet meu que dizia Não vou a confraternizações. Sempre acho que nem vão notar se eu não for. Ontem fugi de uma e me ligaram. Estamos só esperando você para começar. Eu só não vou a confraternizações. De trabalho? De fim de ano? Nada. Nunca. Nenhuma. Aniversário de colega de trabalho também, né? Porque colega de trabalho não é amiga, né galera? Vamos... Falando em Gil Skate, como não comentar este tweet? Eu amo essa foto que já virou meme, já virou figurinha do WhatsApp. Foi um story, né? Que eu fiz. E aí capturaram bem este momento. Falando nisso, me sigam no Instagram. Tá cheio de stories sem sentido e prints nada favoráveis. Bora do Instagram então? Abri uma caixinha de perguntas nos stories e aqui estão o que vocês responderam. Um salve para o amigo Bruno Passos Nerds, que além de ter participado aqui hoje do saque já, ele arrasou lá na caixinha de perguntas. Me mandou muita pergunta. Não vou responder agora. Não estou fazendo nada mesmo. Uma lembrança engraçada da sua infância. Eu devia estar na primeira série, segunda série no máximo, do fundamental, ensino fundamental. E eu fiz um motim na turma porque eu não queria dançar quadrilha na festa de união. Eu invoquei os meus poderes como cidadã mirim que era. E falei, eu tenho direito de não dançar. E aí outras crianças também revoltadas se juntaram a mim. A professora ali tentando resolver no diálogo não estava funcionando. Ela ameaçou então chamar a diretora. E aí eu dancei na hora. Eu sempre tive medo de figuras de autoridade. Que apelido você já deu para um cliente que você só fala na sua cabeça? Eu nunca fiz isso. Eu acho que eu tenho sorte com clientes, porque são clientes maravilhosos. Essa história é boa. Um amigo meu, ele é produtor musical. E eu estava numa tarde de sábado à toa, fui no estúdio dele fazer nada. E ele estava preparando para receber uma banda muito ruim. A banda era muito ruim. A banda chegou, entrou para gravar e ele abriu então o programa de gravação. Só que antes de você começar a gravar, você tem que botar o nome do arquivo. Ele foi lá e colocou lixo. Ok, a banda entrou, gravou, ok. Quando eles saíram daquele, né, que tem a janelinha de vidro, foram ouvir a gravação, como é que tinha ficado. Aí o vocalista, depois que eles ouviram toda a gravação, o vocalista, ah, gostei, achei bacana, mas por que está escrito lixo aqui em cima? Essa é a melhor história de apelido para cliente que eu já vi na vida. E eu estava lá, sou testemunha dessa história. Por quanto tempo você acha que sobreviveria ao apocalipse zumbi? Uns 10 minutos. Abacaxi na pizza, delícia ou sacrilégio? Sacrilégio, falta de humanidade. Na verdade, só existe um sabor de pizza para mim. Peperoni. E 4 queijos. Porra, 4 queijos manda, né? Só. De resto, pode enfiar no forno e esquecer lá. Sim, eu sou rigorosa com pizza. Com pizza não se brinca. Sopa se bebe ou come. Se joga fora. Um crush famoso. Vamos começar pelo Milo Ventimiglia. 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 Enfim, meu crush desde Heroes. Depois ele fez aquele clipe da Fergie. E agora This Is Us. Milo, me liga. Tem também o Faz Bender. Michael Faz Bender. Oi. E brasileiro, o Rodrigo Santoro. E o Lombardi também. O Rodrigo Lombardi. Só o Rodrigo, né? O Lombardi eu nunca pensei, nunca cogitei. Mas eu vi uma entrevista dele no Lady Night. E ele é muito engraçado. Para mim, bom humor é um charme. Qual foi a coisa mais estranha que alguém já fez na sua casa? Ah, andar pelado, vomitar, cozinhar. Já cozinharam cada coisa estranha no meu fogão. Uma vez eu recebi amigo. Festa. Tô querendo enganar quem. Dei uma festa na minha casa. No meio da festa de madrugada. Bate na porta, toca a campainha. Quando eu olho, olho o mágico. Era o vizinho. Iiii. Lascou a galera. Era o vizinho com o violão na mão. Ele queria participar da festa. Ele entrou e tocou uma para a galera. Ele tocou o violão para a galera. Se você pudesse morar em algum mundo fictício da cultura pop, qual seria Beverly Hills? As patricinhas de Beverly Hills. Não, é fictício, né? É Hogwarts. Gabuleta. Poste com mais frequência por obsequio. Mil beijos. Obrigada, Gabi, pelo comentário. A Gabi está sempre no Instagram. Está sempre falando comigo. Um beijo para você. Obrigada. Meu sonho, Gabi e outros, é fazer o Regra Novo Diário. Pelo menos de segunda a sexta. Um videozinho para vocês por dia, lendo comentário, lendo segredo, fazendo qualquer besteira aqui. Era o meu objetivo, mas virou sonho. Um dia a gente vai sair do flop. Mas quem sabe um dia a gente chegue nesse patamar de excelência, não é mesmo? Jonathan Barbakov, está vendo? Eu fiz a trinca. Henry Jung, Jonathan Barbakov e Henrique Santos. E as cinquenta coisas? Agradecemos o seu comentário. Estamos encaminhando a reclamação à gerência. Não sei. E aí, gente? O que vocês acham? Eu não sei. Dei uma cansada das listas. Calma, uma bronca por vez. Eu desencantei um pouco, sei lá. Não me matem. Mas eu vou abrir para votação. Deixa aqui. Lista fica ou lista vai? Igor Eduz. Posso dizer qualquer coisa? Neste caso, eu declaro guerra às cafeteiras. Que? Por quê? Me sigam nas redes sociais e participem no próximo SAC. Pensa numa amizade sua. Qual foi o momento que te fez se mancar? É. Essa aí é legal. Eu tinha uma colega de sala, acho que na sexta série, sétima série. Ela sentava atrás de mim e sempre mandava umas piadinhas, sabe? Essas piadinhas sarcásticas e tal. E eram umas piadas muito inteligentes para a minha cabeça de sexta série. Gente, eu preciso ser amiga dessa pessoa. E fomos amigas. Somos amigas até hoje, Isabela. Você é incrível. E até hoje eu penso, o que será que a Isabela falaria neste exato momento? Então, eu preciso ser amigas até hoje. Vamos lá.